Oi pessoal, hoje eu vou voltar para a Holanda, mas primeiro eu vou tomar o meu café da manhã. Gente, eu já estou aqui no avião, falta mais ou menos só uma hora e meia pra gente chegar em Holanda. Desculpa por não ter filmado, eu me criando no avião, é porque não deu tempo, não deu tempo mesmo. Eu estou muito ansiosa porque eu vou tomar aqui no Harry Potter, eu vou no Universal Studios, né? E eu vou conhecer a nova parte do Harry Potter e eu quero mostrar tudinho pra vocês. Essa semana vai ser bem divertida essas suas semanas, né? Vou ficar duas semanas lá, ok? Eu acho que vai ser bem divertido. Eu vou mostrar os hotéis, eu vou brincar lá na ativista e eu vou mostrar tudinho pra vocês e pro mim. Agora eu vou lanchar. Fiquem de olho nessa paisagem. Pessoal, eu já estou com saudade de Nova York. O que eu gostei mais lá foi a estátua da Liberdade, que sempre foi o meu sonho ir pra lá. Ai, como eu estou com saudade. Eu queria ir de novo, quem sabia no próximo ano eu não vou, né? O que eu gostei também foi as lojinhas, que também é bem legal. Central Park, vale a pena ir. Tem bastante coisa lá. Museu de História Natural. Nossa, tem bastante história lá. Eu queria ter visitado tudo, só que já estava fechando quando eu fui lá. Pra me distrair, eu vou jogar o jogo O Segredo dos Diamantes. Sabe quantos pontos eu acabei de fazer? 540. Eu vou tentar fazer mil pontos. Estamos quase chegando. Falta 48 minutos. Eu quero ver minha avó, meu avô, porque hoje é ano novo. Agora nós vamos pousar. Eu vou ter que desligar o celular. Então, até daqui a pouco. Eu vou ter que desligar o celular. Cheguei aqui no aeroporto de Orlando. Eu estou aqui com a minha avó, o Outback. Foi muito gostoso um jantar, não foi, vovó? Foi ótimo, minha vinha. Eu gostei bastante. Adorei imensamente, principalmente porque está na sua companhia. Ah, eu também. Estava com saudades já. Amanhã a gente vai pra Disney e eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito. Não é, vovó? Vamos. Vamos. Oi, pessoal. Já chegou outro dia. E é hoje que a gente vai pra Disney. Eu ainda não encontrei com a minha avó. Eu estou aqui no hotel, ó. Esse é outro hotel. Eu estava em outro hotel ainda. E esse hotel eu acabei de chegar. E ele é bem legal. A gente deixou as malas, tudo lá. E agora a gente vai se encontrar com a nossa família. Então, a gente vai se divertir bastante. Gente, eu estou aqui no downtown Disney com a minha avó. A gente comeu num lugar bem gostoso. A gente comeu num lugar bem gostoso. É um restaurante que tem boliche. Olha que lindo esse restaurante. Olha que lindo esse restaurante. É, sai fogos deles. Eu achei bem legal. Dá um beijo, vovó. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos monstruosos e eletrizantes para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.